Nós não cansamos de repetir que não há fato que determine o impedimento de presidente da República. Dilma foi eleita para governar há quatro anos e nós precisamos deixar ela governar, porque até agora o Brasil está paralisado. Esperamos que o STF amanhã confirme o rito do impeachment, que já foi deliberado. A partir daí, nós queremos sentar para definir a nova eleição da comissão de forma tranquila, serena, sem atropelo, mas também sem nenhum tipo de protelação. Faremos o debate, faremos o debate na comissão especial que vai ser instalada. Tenho convicção que venceremos na comissão especial e iremos até o plenário, se for o caso, para enfrentar e derrotar, com argumentos sólidos e consistentes, esse golpe que o Eduardo Cunha é o capitão que tenta ser perpetrado contra o nosso país.